E o Jornal da Rede Alespe está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista do Brasil e do mundo. A repórter... Não, e vamos agora com mais uma entrevista. Vamos falar sobre a Lei 17.346 de 2021, que trata da liberdade religiosa. E foi sancionada pelo governador do Estado sobre esse assunto. Nós vamos conversar agora com a deputada doutora Damales Moura, do PSDB. Olá, deputada. Seja bem-vinda mais uma vez ao Jornal da Rede Alespe. Olá, Fábio. Agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos. Especialmente aos nossos queridos ouvintes do Jornal da Rede Alespe. Deputada, explique para a gente, explique para os nossos espectadores o que é a lei da liberdade religiosa e como ela vai resguardar o direito à crença. Bem, nós já tínhamos a primeira etapa vencida, que foi a aprovação da lei, em novembro de 2020, no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Essa lei já está tramitando há aproximadamente dois anos, passou pelas condições temáticas da Casa e, finalmente, em novembro, ela foi aprovada no plenário da Assembleia Legislativa. Aguardávamos, então, com grande expectativa, uma expectativa positiva, a sanção desta lei que ocorreu agora com publicação do Diário Oficial no último sábado. Portanto, há quatro dias atrás, nós ainda estamos celebrando a vigência, a partir de agora, de uma legislação que, segundo nós já averiguamos, com estas características, é a primeira do mundo. A primeira do Brasil, com certeza absoluta, não há outro estado da federação, onde haja uma lei com esta amplitude, com estas garantias e com este nível de inclusão do direito de todos. Portanto, Fábio, foi um trabalho muito criterioso, que partiu de uma escuta ampla de especialistas, de juízes, de líderes religiosos das mais diversas tradições aqui no Estado de São Paulo, para que, de fato, nós tivéssemos uma legislação que é vanguardista, que é inovadora e que é inédita no Brasil, mas que, principalmente, ela pudesse alcançar, efetivamente, a garantia do exercício à liberdade religiosa de todos os cidadãos, independentemente da sua tradição e em todos os lugares. Então, esta lei, ela institui a lei estadual de liberdade religiosa e, repetindo o que já falei, ela garante o exercício do direito nos mais diversos espaços de convivência humana. Então, nós estamos falando de liberdade religiosa nas relações de trabalho, liberdade religiosa nas relações estudantis, liberdade religiosa, inclusive, o acesso a cargos públicos, inclusive, em carreiras militares, liberdade religiosa ou a não-confessionalidade do Estado e a liberdade religiosa nas escolas no sentido de que o ensino religioso, ele não ofenda a diversidade religiosa, além de tratarmos, inclusive, do direito que os pais têm de educarem seus filhos menores, segundo a sua crença religiosa. Então, é uma lei bastante ampla, além dos aspectos conceituais e principiológicos, garantidores da escolha religiosa, garantidores da prática religiosa, garantidores da organização religiosa. Nós estamos falando aí, então, da liberdade de templos e tudo aquilo que envolve a organização religiosa, além de criar sanções administrativas para toda espécie de intolerância, discriminação e tudo aquilo que impede o livre exercício e pleno exercício da liberdade religiosa de todos. Deputado, eu quero até pegar o gancho nisso que a senhora falou, sobre intolerância e discriminação. Ou seja, a partir do momento que essa lei está sancionada, alguém que manifestar-se intolerante a alguém que tem uma prática religiosa diferente da dele, alguém que discriminar outra pessoa porque ela tem uma prática religiosa diferente da dela, essa pessoa está cometendo um crime, caso faça isso no Estado de São Paulo, correto? Você sabe que a questão da criminalização da intolerância religiosa, ela já está prevista na lei 95, na lei 9459, que é uma legislação de natureza penal, é uma lei federal, que já criminaliza toda a prática de intolerância, inclusive a intolerância religiosa, com penas de prisão, inclusive, perda da liberdade. Então, a legislação estadual, como o deputado estadual, ele tem uma limitação de competência para legislar, naturalmente, eu não podia criar nessa legislação uma penalidade de, por exemplo, restrição de liberdade. Não. Mas ela contém um capítulo, que é o capítulo 11, que trata das violações à liberdade religiosa e cria sanções, Fábio, de natureza administrativa. Estas sanções a estas infrações decorrentes da intolerância, elas se revertem ou elas se traduzem em multas. Essas sanções administrativas são multas para qualquer ofensa à liberdade religiosa. E este capítulo 11 trata exatamente destas sanções e destas multas administrativas a serem aplicadas a cada modalidade de intolerância religiosa, inclusive o impedimento ou obstáculo de acesso a alguém que está devidamente habilitado a qualquer cargo da administração pública direta e indireta, inclusive a cargos das carreiras militares aqui no Estado de São Paulo, além de cargos nas concessionárias de serviços públicos e outras empresas, instituições, associações contratadas e parceiras do poder público estadual, desde que estas práticas sejam de impedimento ou obstaculizando a prática religiosa de qualquer cidadão. Deputada, a senhora falou agora há pouco que essa lei, da forma que ela foi sancionada, ela é inédita no mundo. Eu tenho aqui a informação que talvez só haja algo similar, não é igual, similar em países como Portugal e Peru. A senhora acha até que, por ser uma lei tão completa, tão bem direcionada, que ela pode servir de parâmetro para uma lei federal, algo que valha para o país inteiro no futuro próximo? Fábio, esse é o objetivo. É claro que o objetivo primeiro é atender o povo de São Paulo e garantir-lhes o direito pleno e amplo à liberdade religiosa. Mas associado a este objetivo principal está também o desejo de que esta lei possa ser, tenha este caráter didático, tenha este caráter exemplar para que outros estados da federação e, por que não, outros países do mundo possam também adotar os parâmetros trazidos por esta legislação. Só lembrando, Fábio, você mencionou aí a legislação de Portugal e do Peru, exatamente está a correta informação, inclusive a legislação, a aprovação da legislação no Peru, eu pude acompanhar, foi no ano de 2010, eu tenho um bom relacionamento com congressistas daquele país, especialmente o congressista que foi o autor da legislação, o doutor Rúlio Rosas, e é uma legislação muito importante, mas volto a repetir, nós conseguimos ampliar a nossa legislação de São Paulo para abordar dimensões da liberdade religiosa, inclusive aquela presente nas relações domésticas e intrafamiliares, Fábio, porque há muita violência doméstica resultado da intolerância religiosa e, como eu também cuido do tema do combate à violência doméstica, que na Leste é bandeira do meu mandato, nós ampliamos essa interpretação do direito à liberdade religiosa para que, de fato, ele esteja garantido em todos os espaços de convivência humana, não só em espaços públicos, onde as pessoas frequentam coletivamente os espaços, mas que o direito individual e em espaços privados, onde ninguém, às vezes, tem acesso, que ele também esteja ali garantido e, se houver qualquer denúncia desta natureza, há um direito exercido de forma privada e individual que também seja objeto das sanções administrativas previstas nesta lei. Deputada Damares Moura, hoje o nosso tempo está um pouquinho mais curto aqui, eu quero agradecer a sua presença no Jornal da Rede Alespe, mas nós voltaremos a conversar mais sobre esse assunto, que ele é muito interessante e importante, não só para o Estado de São Paulo, mas para todo o país, tá bem? Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço, Fábio, a oportunidade de nós compartilharmos com o povo de São Paulo essa legislação que cria prestações alternativas para religiosos quando as suas obrigações conflitarem com suas crenças religiosas, portanto, essa é uma dimensão importantíssima da lei, para que todos os cidadãos paulistas estejam conscientes de que este direito a tudo São Paulo hoje, de forma inédita, encontra-se amplamente garantido com esta legislação 17.346 em vigor. Muito obrigada pela oportunidade, um abraço a vocês da Rede Alespe, que sempre nos acolhem também, e a todos os ouvintes que nesse instante estão conectados conosco. Um abraço, Fábio, obrigada. Obrigado, boa tarde, bom trabalho, deputada. E o Senado aprovou o projeto de lei 781 de 2020, que prevê a abertura de mais delegacias da mulher. O PL vai à Câmara dos Deputados agora. O projeto determina que a União repasse verbas para a abertura de pelo menos uma delegacia especializada de atendimento à mulher num município mais populoso de cada uma das suas micro-regiões. O PL vai à Câmara dos Deputados. Eu repito, o repasso dos recursos deverá ocorrer em até cinco anos. Essas unidades deverão ter funcionamento ininterrupto, inclusive nos fins de semana, para atendimento de mulheres vítimas de qualquer tipo de violência. O projeto prevê ainda que as delegacias tenham polícias femininas, preferencialmente. O autor do projeto, senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, argumentou que muitas mulheres deixam de registrar ocorrência após sofrerem violência, por não haver delegacia especializada no município em que residem, ou porque a delegacia existente não funciona no fim de semana. Segundo dados de 2019, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 91% dos municípios brasileiros, não há delegacia especializada de atendimento à mulher. E 10,7 milhões de brasileiros já receberam a vacina contra a Covid-19. Quase 4 milhões deles já foram imunizados com a segunda dose da vacina. Isso representa 5% da população nacional. O levantamento é do consórcio de veículos de imprensa, com base em relatórios das secretarias estaduais de saúde. São Paulo é o estado que mais vacinou a população. Pouco mais de 3 milhões de pessoas imunizadas com a primeira dose e mais de 1 milhão e 150 mil com a segunda dose. E a partir de amanhã, cerca de 730 mil pessoas entre 72 e 74 anos começam a ser vacinadas em todo o estado. Jornal da Rede Alesbe Vamos falar sobre denúncias feitas por parlamentar de obras paradas na AME da cidade de Taubaté. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado agente federal Danilo Balas, do PSL. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesbe mais uma vez. Olá, boa tarde, Fábio de Lima e a todos os telespectadores do Jornal da Rede Alesbe. É um prazer estar aqui mais uma vez. Deputado, como é que chegaram as denúncias até o senhor e há quanto tempo os moradores de Taubaté esperam a entrega de um ambulatório médico de especialidades, o AME, né? E da unidade do Centro de Reabilitação, Lucie Montoro, isso na cidade de Taubaté. Fábio, nós, até pela experiência na Polícia Federal, 27 anos na Polícia, nós trabalhamos e respeitamos o voto da população que apostou no Danilo Balas para fiscalizar obras públicas do Estado de São Paulo. Essa é apenas uma atribuição de um deputado estadual. Após uma investigação e colhendo informações também de munícipes, chegamos ao AME, Ambulatório Médico de Especialidades de Taubaté, e aí também a Rede Lucie Montoro, temos um prédio lá. Essas duas unidades estão localizadas no mesmo terreno. De um lado, temos a Rede Lucie Montoro, que já gastou mais de 10 milhões de reais e era entregue em 2019. Obra paralisada e o teto caindo aos pedaços. Do outro lado, temos o AME de Taubaté. Na fiscalização, nós encontramos o AME praticamente pronto, só falta entregar a chave praticamente ao município, o governo do Estado deve gerenciar os atendimentos aí no AME, porém, ele está fechado desde o ano passado, quando um secretário de governo foi até o prefeito e fez um vídeo maravilhoso falando que no mesmo ano passado ele seria entregue. Porém, o prefeito não foi reeleito e tudo parou. Hoje nós temos uma obra onde a área da saúde poderia ter sido a estar sendo atendida, lá em Taubaté e região. É um prédio muito grande, com certeza ali facilmente, uns 60 leitos para atendimento à população. E, no fundo, temos um grande local até para a instalação de um hospital de campanha, se necessário, mas precisamos que o governo do Estado entregue essa obra do AME de Taubaté, uma região que está com 100%, 102%, 105% das UTIs dos hospitais lotados. E, por outro lado, cobrando também que a rede Lúcia Montoro, que o governo do Estado entregue essa obra que atua com pessoas com deficiência. Agora, deputado, eu quero até pegar o gancho nisso que o senhor falou. Quer dizer, a lotação é acima de 100%, correto? Das unidades aí de UTI. No momento que a gente precisa tanto de saúde, precisa tanto de ambulatórios, de hospitais, qual que é a justificativa para esse prédio estar fechado? Eles falam o quê? Falam que falta material humano, falta equipe para trabalhar. E desde quando essa obra deveria ter sido entregue, deputado? Essa obra, Falam, deveria ter sido entregue em 2019. Aí, no ano passado, houve uma divulgação que ela seria entregue. Só que até agora, nada. Como eu fiz a fiscalização na semana passada, eu estou já produzindo um documento, cobrando a Secretaria respectiva, a Secretaria de Saúde, o Governo do Estado, para que dê explicações. E também estou enviando documento ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e representando ao Ministério Público. Pois ali há indícios de mau uso do dinheiro público, obviamente, e até indícios de crimes. Então, essa é a nossa atuação, fiscalizando e providenciando que essa obra seja entregue. Até a questão, nós estamos pedindo liminarmente que o MP e o Judiciário nos dê uma liminar para que o governo entregue essa obra imediatamente para cidadãos de Taubaté e de toda a região. Taubaté atende municípios vizinhos. E não é lógico, é um absurdo, o governador querer instalar um hospital de campanha naquela região, sendo que temos um AME praticamente pronto em Taubaté. E deputado, nesse momento, o senhor acha que com a pandemia e o número de casos crescendo, o número de óbitos crescendo, a situação lá já é uma situação calamitosa, como é uma situação realmente calamitosa em boa parte, em grande parte dos municípios do Estado, do Brasil. O senhor acha que a falta dessa AME, a falta aqui da unidade Lucy Montoro, pode de alguma forma atrapalhar mais ainda e a situação da cidade ficar mais difícil ainda por não ter essas duas unidades que já estão prontas lá? Não tenho dúvida, Fábio. Só lembrando que o AME de Taubaté está pronto e a rede Lucy Montoro está muito atrasada, a obra paralisada. Não tenho dúvida, e vou trazer um outro dado de uma outra investigação nossa na área da saúde também. Não é só o Vale do Paraíba, Baixada Santista, Hospital de São Vicente, já já estará nas minhas redes sociais. Quem quiser entrar lá pelo Facebook é Danilo Alas. Todas as obras e fiscalizações que eu faço como parlamentar estão no meu Facebook. E em São Vicente, temos paralisados lá, paralisado um hospital de São Vicente. Então, é um absurdo, Fábio, a quantidade de obras paralisadas pelo governo do Estado. Em 2017, 2018, 2019, quem deixou de cumprir a obrigação num governo anterior? E este governo também, que não deu sequência. Respondem, sim, os dois, por improbidade. O anterior, até por crimes. Talvez uma fraude em licitações. Então, nós estamos investigando. Já temos provas robustas. E já entregamos ao Ministério Público, por exemplo, uma investigação de construção de creches. Mais uma área onde há desvio de dinheiro do Fundo de Desenvolvimento da Educação. Então, Fábio, é muita torneira aberta da corrupção. E a nossa atuação parlamentar é para fechar essas torneiras, obrigar o governo a entregar obras praticamente prontas e tornar esse dinheiro, que esse dinheiro de impostos retorne para a população. Deputado, eu tenho aqui uma informação que o senhor vai se reunir com donos de bares e restaurantes de Sorocaba, acho que ainda essa semana, talvez acho que hoje, para falar sobre essa fase vermelha, sobre as consequências disso, sobre possíveis auxílios para que esses estabelecimentos não venham fechar as portas. Fala um pouco sobre isso, por gentileza. Vamos lá, eu já me reuni em várias cidades, vários grupos de donos de bares e restaurantes. A Brasel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, fica em São Paulo, na capital. Já tive uma reunião para entender melhor o que a categoria vem sofrendo. Também em Sorocaba, eu já fiz uma reunião, tive contato do que eles estão sofrendo, vários desempregos, vários servidores, funcionários sendo mandados embora. E hoje, estou na cidade de Rio Claro. Também fiz uma reunião com representantes de bares e restaurantes. Todos estão desesperados. A fase vermelha piorada do governador João Dória vem atacando essas famílias e o desemprego é geral. Várias lojas quebrando, comércios, vários restaurantes. O que eu entendo como parlamentar, como cidadão, como membro de uma família que frequenta restaurantes e bares? Eu entendo que o horário de atendimento deveria ser estendido e não o lockdown. Se o comércio abre das 8 às 18, que autorize a abrir das 6 da manhã às 10 da noite? O empresário, ele respeita as regras de distanciamento, máscara, uso de álcool gel. O empresário não pode baixar as portas. Ele tem os funcionários que levam a comida para casa. O bar e restaurante, aquele empresário, aquele dono de um restaurante, ele já fazia, já respeitava as regras de retirar as mesas. De 50 mesas, ele já colocava 25, 20, mas é inadmissível fechar as portas. A economia vai entrar em colapso. O governo municipal, estadual e federal não consegue, por muito tempo, dar auxílio emergencial. Então, essa é a minha bandeira, manter abertos os comércios no horário estendido, porque eles, sim, são disciplinados e vão respeitar 98% da categoria respeita. E a própria categoria que respeita cobra os outros, para que haja um respeito às regras. Agora, não dá para fechar as portas. O ano passado, oito meses sofrendo, esse ano também, ninguém aguenta pagar a conta, Fábio. Então, quer dizer que o senhor não está conversando só com comerciantes de uma região. Até por meio da Brasel, o senhor tem feito visitas, reuniões com comerciantes de diferentes regiões e o senhor realmente está entendendo ali a dificuldade de cada um, dependendo da localidade, dependendo do segmento do comércio. É isso, né, deputado? Exatamente. Eu vou colocar um dado, mais ou menos, de cada município que eu estou colhendo. O comércio, ele representa em torno de 40% da economia de um município, gerando impostos, empregos, recolhendo tributos. Então, 40% é o comércio. Se o comércio fecha as portas, ou seja, gera desemprego, não recolhe tributos, e é uma bola de neve. Bares e restaurantes variam de 15% até 20%, dependendo da cidade. Se a cidade tem mais bares, a vida noturna, o setor gastronômico é mais incentivado, por exemplo, chega até 20% da economia de uma cidade. E as pessoas se conhecem, donos de bares de regiões próximas, municípios vizinhos, eles têm entrado em contato comigo e eu viajo até essa cidade, peço que eles se reúnam para entender o problema do município, varia um pouquinho em porcentagem, mas, normalmente, é esse número que nós temos, de 15% a 20% da economia do município são bares e restaurantes que representam o município, esse setor. Então, temos conversado, sim, além de Sorocaba, que eu sou de Sorocaba, é minha região, minha esposa é de Araras, então, aqui do lado de Rio Claro, eu estou atendendo também essa região, Vale do Paraíba. eu tive votos quase no Estado todo, embora tenha tido muito menos votos do que campeões aí de bilheteria, eu tive votos em quase o Estado inteiro, então, eu represento a população paulista. Deputado, o senhor já conversou com comerciantes que falaram que, infelizmente, não conseguem mais ficar abertos, que já fecharam as portas, comerciantes que estão realmente desesperados porque não tinham mais nem como pagar os fornecedores, nem como pagar mais os funcionários? Sim, sim, com certeza, tem um pessoal que está fechando as portas, já pediu linha de crédito, fechou, nós temos planos que o governo do Estado, inclusive ontem, ele, o governador deu um pronunciamento que vai disponibilizar linha de crédito, 55 milhões de reais ao setor, ao comércio, só que se você entra pelo site do Desenvolve São Paulo, por exemplo, você não consegue acessar o site, 100% das pessoas que eu conversei reclamaram que tem o site, mas não conseguem em contato, então, semana que vem vou me reunir, pelo menos virtualmente, com o responsável do governo do Estado, eu espero que ele me atenda, para entender um pouco mais por que que esse sistema, esses milhões de reais que o marketing do governador faz para a população, por que que a população na ponta da linha, aquele dono do bar e restaurante, não consegue entrar nem no site, nem ter essa linha de crédito, então, estamos estendendo a mão e ouvindo e também reuniremos com prefeitos, com o Estado, se ele me receber, que eu sou oposição ao governador, oposição respeitosa, mas eu sou oposição ao governo do Estado de São Paulo que tem feito o pior governo de toda a história do Estado de São Paulo, governador João António, e tenho acesso também ao governo federal para trazer respostas à população do Estado de São Paulo que está abandonando. Deputado Agente Federal Danilo Balas, muito obrigado pela sua presença hoje aqui conosco no Jornal da Rede Alespe. Fábio de Lima, eu que agradeço mais uma vez, um abraço a todos que trabalham aí nos bastidores, a gente sabe o quanto vocês vestem a camisa e todos os telespectadores podem continuar contando com o Danilo Balas, Agente Federal e Deputado Estadual. Muito obrigado mais uma vez, uma boa tarde, bom trabalho. Na quinta-feira, dia 18, pessoas físicas e empresas poderão comprar imóveis urbanos e rurais com até 40% nos lances iniciais. O Banco do Brasil fará três leilões online por meio da plataforma Lance. No leilão, os lances serão recebidos exclusivamente online, às 11 horas, às 14 horas e às 14 horas e 30 desta quinta-feira. Serão vendidos imóveis no Distrito Federal e nos seguintes estados, Bahia, Goiás, Minas, Gerais, Paraná, Piauí, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Estão sendo ofertadas casas, apartamentos, prédios, salas comerciais, fazendas e terrenos. Os lances mínimos variam entre R$ 77 mil e R$ 27 milhões. As pessoas físicas e jurídicas interessadas devem cadastrar-se no portal Lance no Leilão com até 24 horas de antecedência. O edital completo das ofertas, assim como a relação dos imóveis a serem leiloados, está disponível no portal. A compra pode ser feita à vista ou por financiamento, exceto no caso de imóveis rurais que exigirão pagamento à vista. Jornal da Rede Alesbio E o deputado Sebastião Santos do Republicanos contemplou as cidades de Aguaí, José Bonifácio, Borborema, Ipuá, São Sebastião da Grama, Taquarau e Vargem Grande Paulista com ônibus rural e escolar disponibilizados através de projetos sociais da Secretaria de Estado da Educação. Os ônibus terão capacidade máxima de 59 estudantes sentados e contará com adaptação de dispositivo para embarque e desembarque de estudantes com deficiência ou com mobilidade reduzida. O transporte servirá aos alunos matriculados em escolas estaduais que residam em áreas afastadas como a zona rural ou que morem em locais onde existam barreiras físicas que dificultem o acesso à escola. Jornal da Rede Alespe E o Jornal da Rede Alespe fica por aqui. Só lembrando, se você quer dar a sua sugestão sobre algum tema ou assunto, é só ligar no nosso WhatsApp. O número é 11 99 232 5950 eu vou repetir 11 99 232 5950 e deixe lá a sua mensagem. Obrigado pela sua audiência e o Jornal da Rede Alespe volta amanhã. Até lá! Você acompanhou Jornal da Rede Alespe Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo Jornal da Rede Alespe